Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de equação do segundo grau. Vamos aprender algumas características, entender algumas características, aprender a distinguir equação completa da incompleta. Em termos de resolução, nós vamos focar hoje em equações incompletas, ok? Tem dúvidas? Vem comigo! A equação do segundo grau é toda equação com o formato ax² mais bx mais c igual a zero. Bom, mas o que significa ax² mais bx mais c? Essa é a forma geral da equação do segundo grau. O a é sempre o termo que acompanha o x², o b é o termo que acompanha o x, e c é o termo independente, aquele que não tem variável. Nós vamos trabalhar sempre com x, mas pode ter qualquer variável. Pode ser y, pode ser w, pode ser m. Normalmente, a gente trabalha com x e vem na ordem decrescente, né? O maior expoente é o x², o x¹ e o termo independente que não tem x. O grau da equação é definido pelo maior expoente da variável. No caso aqui, nós temos x². Por isso que chamamos de equação do segundo grau. Sempre em equação do segundo grau, vai ter um x². Pode faltar o x¹, pode até faltar o termo independente que a gente vai ver daqui a pouco. O importante é, o maior expoente é 2, ok? Bom, agora vamos entender como identificar os termos da equação do segundo grau, porque isso vai ajudar muito na resolução. Quando eu falo ax² mais bx mais c, a identificação dos termos, dos valores que acompanham a variável é a, b, c, a acompanha o x² e b, o x, e o c é o que é independente. Exemplo, esta equação do segundo grau aqui, olha, 4x² menos 3x menos 1, como que eu identifico os termos? O a sempre será aquele que acompanha o x². Nesse caso aqui, olha, o a é 4, o b é quem acompanha o x, então é menos 3, não esquecer de pôr o sinal, e o termo independente aqui é menos 1. O importante é saber identificar esses termos, porque isso vai contribuir na hora da resolução. Bom, agora vamos identificar esse exemplo aqui, quem é a, quem é b, quem é c. O a é quem acompanha o x². Veja que aqui nós não temos valores acompanhando o x², ou seja, a gente sempre considera que o valor que está à frente da variável é 1. No caso, quando tem o sinal de menos, menos 1. Do lado do x, o termo b é o 3 quintos. E o termo independente, que é o c, vai ser 5. Beleza? Agora, vamos ver esse exemplo aqui, olha que interessante. Está fora de ordem. Como a gente falou aqui, sempre o x² é o primeiro termo, mas está fora de ordem. Não importa a ordem. Na hora de identificar os termos, o a é sempre quem acompanha o x². Está fora de ordem, mas o a aqui é o 9. Isso é muito importante, que muitas pessoas confundem de colocar sempre o a é o primeiro termo, o b é o segundo e o c é o terceiro. Isso se a equação estiver em ordem, certinho. Então, é bom saber identificar. O termo b é quem acompanha o x. Olha só, isso aqui é uma equação incompleta, não tem o x. Então, o b equivale a zero. E o c, que eu tenho independente daquele que não tem variável, é o 5. Ok? A equação de segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Fácil de identificar, né? Completa quando ela tem os três termos, a, b e c. Aqui nesse exemplo, o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale raiz de 5. Então, essa é a equação completa, porque todos os três valores, a, b e c, são diferentes de zero. A equação incompleta tem três situações distintas. Pode ser que falte o termo b, pode ser que falte o termo c, ou pode faltar simultaneamente o b e o c. Vamos ver o exemplo de cada aqui. Primeiro exemplo aqui é quando falta o termo b. Equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. Bom, nesse caso aqui, vamos identificar os termos a, b e c. O a equivale 1, como eu já falei, se não tem o valor escrito, nós temos que considerar que vale 1. O b vale zero, já que não tem o termo que acompanha o x. E o c é o termo independente, no caso aqui, menos 16. Então, percebe que se um dos valores, b ou c, foi igual a zero, essa equação é incompleta. Vamos para o segundo exemplo aqui. Falta o termo c. Bom, menos 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Vamos identificar os termos aqui. O a vale o menos 3, que está acompanhando o x2. O b vale 5. O segundo, vamos consertar aqui. E o c é o termo independente, que não tem variável, nesse caso aqui não tem, é igual a zero. De novo, apareceu um zero entre os dois termos. O último exemplo aqui, falta b e c. Então, nós temos a equação 5x ao quadrado igual a zero. O a aqui vale 5. O b não tem o termo que acompanha o x, zero. E o c, que é o termo independente, também não tem, vale zero. Nesse caso aqui, nós temos dois termos iguais a zero. Ou seja, todas essas situações aqui, os três exemplos aqui, são equações incompletas. Agora, percebe o seguinte, nós não temos nenhuma situação aqui em que falta o termo a. A equação é do segundo grau, pode faltar qualquer termo, mas não pode faltar o termo a. É obrigatório que tenha o x ao quadrado. Beleza? Agora, vamos para o processo de resolução. Para cada situação diferente de equação incompleta ou completa, nós temos uma forma diferente para resolver. Nós vamos começar pela equação completa que falta o termo b. Então, vamos dar três exemplos aqui. Na letra a aqui, eu tenho x ao quadrado menos 16 igual a zero. Lembrando, está vendo que não tem o termo que acompanha o x, então não tem o termo b. Para esse tipo de equação, sempre eu vou resolver seguindo esse processo. Primeiramente, isola por x. Então, nós vamos ter aqui, x ao quadrado igual a 16. Ou seja, o menos 16 mudou de lado e inverteu o sinal. Isso aí você não pode esquecer que é a regra básica da equação. O que eu faço agora? Esse quadrado aqui vira uma raiz, porque a operação inversa, sempre que eu mudo de lado, inverte a operação. No caso aqui, era menos, era uma subtração, virou uma adição, virou mais. O 2 aqui, que é uma potência, a operação inversa de potência é raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada de 16. Lembrando que, sempre eu vou ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Daqui a pouco eu explico o porquê. Então, aqui eu vou ter dois sinais, positivo e negativo. Então, eu vou ter duas respostas. Eu vou chamar aqui de x', você pode chamar de x1, xa e xb, x1 e x2. Vou chamar aqui de x' e x2'. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a segunda raiz sempre será negativa, né? Então, se a primeira raiz é 4, a segunda raiz é menos 4. Então, a solução é menos 4. Bom, só para explicar por que eu tenho que ter uma raiz positiva e uma negativa. Porque o inverso da raiz é a potência. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 16? Tanto pode ser menos 4, porque menos 4 ao quadrado é 16. Porque todo o número elevado ao expoente par me dá uma resposta positiva. Então, menos 4 vezes menos 4 é igual a 16. E mais 4 vezes mais 4, então 4 positivo ao quadrado também é 16. Ou seja, a raiz quadrada de 16 pode ser tanto um número positivo como um número negativo. Agora a letra C. Mesmo processo. Vou isolar o x. Então, vai começar aqui, ó, 4x ao quadrado igual a menos 49, muda de lado, vira 49 positivo. Esse 4 que você está multiplicando vai dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 49 dividido por 4. E agora é só tirar esse quadrado aqui. Como eu falei anteriormente, vira uma raiz. Então, eu vou ter x igual a mais ou menos, sempre, né? Raiz quadrada de 49 sobre 4, né? A fração toda fica dentro da raiz. Então, agora é só tirar a raiz. Raiz quadrada de 49, 7. E raiz quadrada de 4, 2. Tem que tirar a raiz do numerador e do denominador. E a segunda raiz? Vamos colocar aqui, ó. x2, x duas linhas. Vai ser menos 7 meios. Tirou a primeira raiz? A próxima é só inverter o senão. Tem que fazer cálculo 1, né? Então, a solução, menos 7 meios e 7 meios. Vamos ver nosso último exemplo aqui agora. Processo igual aos anteriores. Vou isolar o x. Então, vai ficar menos 9x2 igual. Faço 5 por outro lado, vai ficar menos. Lembrando, as regras da equação do primeiro grau são as mesmas. Sempre que eu fico com o termo sozinho aqui, com a variável, ele não pode ser negativo. Então, eu tenho que inverter todos os sinais da equação. A gente põe menos 1. Isso aqui é só para escrita, mas isso aí não precisa escrever, na verdade, né? Então, vai ficar 9x2 igual a 5. Inverti todos os sinais, né? De todos os termos da equação. Chegando aqui, continua o mesmo processo que o anterior aqui, ó. Passa o 9 dividindo. x2 é igual a 5 sobre 9, né? Porque está multiplicando. Lembrando as regras da equação do primeiro grau. Quem multiplica, quando muda de lado, vai dividindo. Chega aqui, eu vou tirar a raiz quadrada, que é igual ao processo anterior. Mais ou menos, raiz quadrada de 5 sobre 9. Bom, qual que é a raiz quadrada de 5? Nós não temos um número inteiro para isso. Então, nós vamos deixar dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 9 nós temos, que é 3. Bom, já tivemos a primeira raiz, né? X1. A segunda raiz é só inverter o sinal para menos, né? Menos raiz de 5 sobre 3. Ou seja, solução. Menos raiz de 5 sobre 3 e raiz de 5 sobre 3. Ok. E aqui, olha. Menos raiz de 5 sobre 3, mais raiz de 5 sobre 3. Então, nós vamos ter sempre essa situação. Faltou o termo B. As raiz são simétricas. É importante saber isso, porque às vezes, em algumas questões de Enem, ou algumas provas aí, às vezes eles dão duas raiz para identificar que tipo de equação que gerou essas raiz. Se acontecer isso, você pode ter certeza que é uma equação incompleta e que falta o termo B. Bom, agora nós vamos ver um segundo exemplo, que são as equações incompletas que faltam o termo C. Então, vamos ver aqui dois exemplos. 6x ao quadrado menos 10x igual a zero. Só para a gente relembrar aqui, né? O A é quem acompanha o x2, então aqui é 6. O B é quem acompanha o x, que é menos 10. E nesse caso aqui, não tem o C, então é igual a zero. Bom, agora, para resolver a equação que falta o termo C, eu vou usar o processo da fatoração. Parece meio assim complicado pelo nome, mas é fácil, quer ver? Sempre eu vou fatorar essa equação. Vou até reescrever aqui, ó, para facilitar o entendimento. Menos 10x igual a zero. Na hora de fatorar, eu sempre vou usar o processo de colocar em evidência. Eu vou colocar o x em evidência. Ah, professor, pode colocar a parte numérica também? Pode, mas não vai facilitar. Então, vamos sempre isolar só o x, que a resposta final vai ficar mais fácil para resolver. Bom, quando eu coloco o x em evidência, significa o quê? Eu vou dividir esta equação por x. 6x2 dividido por x é igual a 6x. Menos 10x dividido por x. X corta x, sobra por 10. Que é igual a zero. Bom, depois que eu isolei o x, eu vou agora igualar o termo que está fora do parede, que sempre será o x. Vou igualar a zero. x igual a zero. Isso aqui já é uma das raízes. O que eu preciso agora é resolver a equação que ficou dentro de parênteses. Ou seja, eu vou igualar a parte dentro do parênteses a zero e resolver uma equação simples do primeiro grão. Olha como é que vai ficar aqui, olha. 6x menos 10 igual a zero. Bom, resolvendo a equação, regra de equação que nós já conhecemos de cor, né? Isola o x. Vai estar 6x igual. O 10 troca de lado, troca o sinal. Bom, aí ficou 6x igual a 10. O que eu tenho que fazer agora é só passar o 6 para o outro lado também. Está multiplicando o x, então vai ficar 10 dividido por 6. Não dá para ter divisão exata aqui, né? 10 dividido por 6, mas eu posso simplificar, né? Os dois termos aqui podem ser simplificados por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 6 dividido por 2 é 3. Então, essa aqui é a minha segunda raiz, né? Então, a solução vai ficar 0 e 5 terços. Bom, então vamos ver isso aqui. Mesmo processo de fatoração. Vamos isolar o x. Então, vai ficar x, que é igual a menos 9x, mais 5, igual a zero. O que eu fiz? Coloquei o x em evidência e dividi a equação por x. Encontrei isso aqui. Agora, uma regrinha rápida aqui, para não ter o que fazer sempre cálculo. Vocês vão perceber que sempre dentro do parênteses eu vou ter esta equação. Só que o x2 vira x e esse x desaparece. Olha aqui. 9x2 virou 9x, negativo. E o 5x virou 5. Mesma coisa acontece no primeiro exemplo aqui. Está vendo que o que estava aqui antes de ser isolado o x é o que vai ficar dentro do parênteses. Só mudando o grau, o grau do x. O x2 vira x1 e esse x1 vira x0. Ou seja, ele desaparece. Então, a regrinha básica. Então, essa primeira parte aqui não tem que ficar fazendo calma. É só lembrar disso que você escreve o x, a parênteses, pega essa equação escrevendo parênteses. Sempre diminuindo um grau. Beleza? Então, vamos resolver agora. Primeira parte da resolução é sempre igualar o x a zero. Então, a primeira raiz é igual a zero. Aí, já vem uma setinha. Uma das raízes será zero. Agora, a segunda parte é o que vai dar um trabalhinho. Nada demais também, né? Vamos igualar o que está vendo parênteses a zero e resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Vai ficar menos 9x mais 5 igual a zero. Isolando o x vai ficar menos 9x igual a menos 5. Como eu falei anteriormente, o primeiro termo aqui, quando ficar isolado, não pode ser negativo. Troca os sinais. Vai ficar 9x igual a 5, né? E passa o 9 dividindo agora, né? A última parte. Sempre o termo que está multiplicando o x vai para o outro lado dividindo. 5 nonos. Não tem divisão exata. Não dá para simplificar. Então, essa aqui é a segunda raiz. Então, a solução, zero e 5 nonos. Então, lembrando, faltou o termo C, característico principal. Uma das raízes sempre vai ser zero. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham entendido, mas qualquer dúvida é só postar nos comentários do vídeo. E assim que possível, a gente tira as dúvidas, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.